Aqui tem, aqui tem Sali Móveis, aqui tem gente, a loja ideal pra você que vai redecorar a sua casa ou pra você que acabou de pegar as chaves aí do seu novo apartamento, da sua nova casa e quer deixar ela linda, maravilhosa, com preço excelente, com condição de pagamento e com qualidade tem que vir aqui pra Sali. Olha só, vamos começar mostrando esse sofá aqui, que ele é lindíssimo, né gente? Olha isso, incrível, bem grandão assim você vai falar, mas não cabe na minha casa, não tem problema, traz pra cá as medidas que eles vão fazer do tamanho que você precisar então você vem aqui, você gostou de um estofado, você pode vir aqui que eles vão fazer do tamanho que você precisa além dos sofás, tem uma variedade enorme de sofás, todos os tamanhos, todos os tipos de tecido tem também, olha gente, as mesas também de jantar, que são lindíssimas, mesas de canto, buffet, os homes também estão muito bonitos as poltronas também são muito legais, tem bastante poltrona diferente, aliás, que o Rafael tá mostrando que linda com a mesinha aí de centro, super bonita, bem diferente, né? Vai deixar a sua casa com uma cara ótima, linda, bem diferente, bem moderna todos esses móveis você vai encontrar aqui, gente, com muita qualidade, com preço excelente tem pra você colocar na varanda também, então você que tem uma varanda gourmet aí, bem legal tá precisando dos estofados? Vem pra cá também que você vai encontrar muita coisa legal, gente, com preço, com condição de pagamento também, tá? Que é legal sempre falar vem aqui fazer bom negócio aqui na Sala Imóveis, tá gente? Telefone daqui 2225-0551 endereço aqui na Timóteo Penteado número 4724 finalzinho da Timóteo Penteado passou o Cobal, já fica de olho que a sua direita você vai encontrar aqui a Sala Imóveis, uma loja enorme pronta pra te atender com muita coisa linda, traz seu projeto pra cá que os decoradores vão deixar sua casa lindíssima, não perde tempo e vem pra cá que aqui tem Sala Imóveis